11 horas e 43 minutos, depois de quase 3 anos, 3 anos sem a gente noticiar esse tipo de crime por aqui no Alterosa Alerta, aconteceu. Um caixa eletrônico foi explodido na nossa região. O alvo foi um banco em Ibitira, que é distrito de Martinho Campos. O crime foi no final de semana agora e a gente vai ver os detalhes na reportagem da Priscila Mendes e do Udner Rios. Estas fotos são do vídeo do circuito de segurança da agência bancária. Os criminosos chegam na caminhonete que para na porta do banco às 3h38 da madrugada. Dois deles estão com pés de cabra nas mãos. Já dentro da agência, um terceiro homem aparece. O grupo danifica um dos caixas e coloca o explosivo. Jesus tem poder. Explodiu o caixa eletrônico. Olha que gente que fez. O alvo dos criminosos foi esta agência bancária que fica em Ibitira, distrito de Martinho Campos. Com a força da explosão, a porta de alumínio foi parar no meio da rua. A estrutura do imóvel ficou comprometida, já que parte da parede e do forro do teto caíram. Isto foi o que sobrou do caixa eletrônico. Os militares chegaram ao local, realmente confirmaram que o fato realmente ocorreu. Inicialmente visualizaram que os indivíduos entraram pela porta lateral, porque sinais da porta, que a porta estava arrombada. Entraram pelo fundo, entraram por uma porta que dava acesso aos caixas, colocaram os detonadores lá e explodiram o caixa. Em princípio, levaram a gaveta que estava em um dos caixas, porque tinha dois caixas, mas somente um foi danificado. E depois eles evadiram uma caminhonete, que a gente apurou. Em princípio, eram mais ou menos umas três pessoas, porque nas imagens que a gente colheu, a gente conseguiu identificar três. Pode ser que tenha mais, em princípio só três. A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu alguns materiais para análise. A polícia acredita que o ataque a esta agência não tenha sido cometido pelo Novo Cangaço, quadrilha conhecida por fazer explosões de caixas eletrônicos em várias regiões de Minas e também fora do estado. Isso porque o modo de atuação foi diferente. Os bandidos estavam em menor número, sem armas longas e não foram feitos disparos, como geralmente acontece. Este não foi o primeiro registro de explosão de caixa eletrônico em Ibitira. Em janeiro de 2014, a mesma agência, mas que funcionava em outro endereço, foi alvo dos bandidos. A última ocorrência de explosão de caixa eletrônico na região centro-oeste foi em 2019. Bom, conforme a gente falou, inclusive, antes da reportagem, muitos anos sem nenhuma explosão. Isso devido ao trabalho de prevenção feito pela polícia imitar, serviço de inteligência, inclusive, trabalhando bastante. E a polícia acredita que eles não fazem parte de uma quadrilha especializada, até mesmo pela maneira com que agiram. A gente sabe que esses caras, quando vinham para a nossa região com armamento pesado, muita munição, bem organizados, quadrilhas que tinham, inclusive, pessoas de outros estados especializadas nesse tipo de crime. Então, pode ser, inclusive, algum bandido aí da região. Mas, com certeza, o serviço de inteligência já está trabalhando, já está buscando informações e, em breve, creio eu, que a gente vai trazer aqui alguma notícia boa em relação à prisão, quem sabe, desses suspeitos. Mas, se por acaso você sabe de alguma coisa, faça a denúncia 181, faça a denúncia também no 190. Semana passada, inclusive, eu comentando e conversando com um delegado da Polícia Civil, sobre essa questão da criminalidade, ele falou, Cláudio, os bandidos, hoje em dia, eles estão cada vez mais espertos. Eles estão evitando, principalmente, esses crimes de confronto. Raramente a gente, tanto é que tem muito tempo que a gente não falava desse tipo de crime, mas, por quê? Uma explosão de caixa eletrônico, um arrombamento de banco, um assalto a banco. Geralmente, o risco de ter, né, um confronto direto, ele é muito grande. Então, os bandidos têm evitado isso, têm migrado para alguns tipos de crime que não dá muito trabalho, por exemplo, estelionato, extorsão, tem acontecido muito. Inclusive, quando eu tiver com um pouco mais de tempo, a gente vai entrar nesse detalhe do crime de extorsão porque tem algumas coisas acontecendo na região, pelo menos dois casos, assim, mais graves que a extorsão provocou morte. E eu vou comentar sobre isso aqui porque eu tenho certeza que tem muita gente passando pelo mesmo problema e, às vezes, sendo ameaçado, sendo extorquido, não tem a coragem de falar porque é um assunto muito delicado e eu vou explicar o porquê. E elas estão, às vezes, tirando a própria vida. Mas, em outra oportunidade, eu vou abordar esse mesmo assunto.